O tratamento dos sarcomas ainda hoje é uma situação bastante desafiadora. Muitos dos tratamentos que a gente usa no dia a dia ainda são baseados em quimioterapias que foram desenvolvidas há muitas décadas. Isso se aplica a maior parte dos sarcomas. Mas como eu disse, esse é um grupo extremamente heterogêneo de doenças. Você tem muitas doenças dentro de uma só. E a melhora da compreensão dos mecanismos que levam a alguns subtipos específicos de sarcoma abriu porta sim para o desenvolvimento de novos tratamentos. Existem terapias-alvo que bloqueiam vias específicas que acabam culminando com o desenvolvimento de um sarcoma. Existem abordagens em algumas situações com imunoterapia e indicações bem precisas, mas que mostraram algum grau de eficácia e isso tudo é muito novo. É uma história que está sendo escrita a partir de agora. Existem novas drogas que são usadas em combinação com as quimioterapias convencionais que são usualmente empregadas. Como a maior parte das drogas utilizadas para o tratamento de sarcoma ainda é quimioterapia convencional, isso usualmente é oferecido para os pacientes do SUS. Não são drogas tão novas ou drogas às quais se tem uma restrição de acesso muito grande. Alguns desses novos tratamentos ainda não são integralmente oferecidos, mas a gente, por conta da heterogeneidade da doença, tem uma dificuldade ainda grande de incorporar esses novos medicamentos na rotina de tratamento de todo paciente. Obrigado. 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 Obrigado.